Música 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 You know that thing that says that, that when the person is starting the exam, then they are saying, when life gives you strawberries, when you're going to the exam, when life gives you a straw bell. Música 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 Eu não, quando se leva a uma cordeira 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 Laura, tudo isso é uma cordeira Amém. 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 Oi pessoal, bem-vindo de volta ao canal do Butterfly, não esqueça de se inscrever no like, 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 inscrever no like e compartilhar, então gostem do nosso vlog, nós vimos para o Usoco para a festa e sim, espero que você goste, gostem ok, então aqui é o nosso acomodamento tem duas ruas ah aqui é minha irmã oh ok, isso é uma boa casa é a nossa? sim, mas para o bairro ok, tem duas ruas sim tem duas tem? tem? tem uma rua tem uma rua ok, tem uma rua aqui ok, Mr. Shlange está se vestindo cuidado não se vestindo ok, deixa eu ver é esse tipo de roupas eu estou falando aqui você e o o Nando se vestindo uma rua ah ok esses homens também tem duas ruas Oh, isso é legal Ok É muito bom Eu não sei como mostrar Não, é muito bom O que é isso? 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 Mas ele também achou Eu tenho dois dois de mim Oh, mas você tem um garoto de mim Eu não tenho um garoto de mim Eu não tenho um garoto de mim Então, vamos para a igreja Minha garoto de Minha Esstilha Sim Eu nunca usava eles até hoje Eu não tenho um garoto de mim Eu tenho um garoto de mim Minha garoto de mim Minha garoto cobrana Minha garoto de mim Minha garoto de mim Deixa eu só entrar na o carro Eu preciso fazer minha lipo Minha garoto de mim Deixa eu ajudar ela Minha garoto Deixa eu ter certo depois Amém. 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 Fláfese. Come on, Ivan. Don't sit down. Másもrý. Amém. 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 Já subiu bem. Ainda estou com essa minha casa na gostei. Eu não sei, eu não sei. Amém. Eu amo você. O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?